Não, se tem esse bagulho de passar em sorvete até hoje eu não closei, hein? Esse aqui tem mó gostinho ruim, hein? Mas pra passar no sorvete é bom, hein? Sabe que presta, hein? ... Uai, caralho, até os bandidos fazem compras. ... ... ... ... ... Onde que eu vou? Calma. Que? Ah, nossa, tem uma parte aqui, ó. Ah, mano, não sabia que era um bicho desse. Nossa, eu fiquei atirando na parede. Achei que se eu jogar Starman ele ia estourar. Pronto. Da coxa, promoter, essa é a vida de bem. Já não é mais pra mim. Bem agora que eu precisava. Ahn... O cara dançando. Nossa Ai meu Deus É, morreram Caralho, eu sabia que tinha uma arma aqui, fui gênio Mas nuncaARDO De onde que ta vendoadas as bombas?? Ahasi Sai fora, peladão Nossa, que caos Um mundo de caos De confusão Quem salva um dia são os dois Um mundo de caos E de confusão Quem salva o dia são os dois irmãos Nice, tamo indo Os caras não quiseram mostrar a bola do cachorro no jogo Concluo a fase sem usar nenhum tênis Será que esses tênis me deixam muito forte? Ah, já estou acabando já O furor, concluiu a fase em um minuto Cara, tem como concluir a fase em 5 segundos Vamos correr Acho que vai ser uma fase em linha reta, tá ligado? Já que o nome é Corredor da Morte E um corredor geralmente em linha reta Acho que faz sentido Nossa, já perdi tempo já Calma Calma Mano, como que eu vou completar isso aqui em 10 segundos já? Mano, impossível Mano, impossível completar isso daqui em 5 segundos Em 5 milissegundos Nossa, impossível O concluiu O concluiu a fase em... Cara, impossível Impossível, impossível Impossível Ó Nossa, não Depois eu vou ver um vídeo de alguém fazendo isso daqui Se tiver, né? Se tiver, né? Porque isso aqui é impossível Vai, vamos de novo Vai, vamos de novo Enviado, deve ter algum caminho alternativo pra concluir essa fase Tenho certeza que tem alguma coisa por aqui Tem como baixar? Atirar, lançar, interagir, poder do tênis, pular, recomeçar Será que eu tenho algum tênis? Mano, acho que aqui é o final do nível Tá bom, né? Vamos embora Ai, que sete, calma Só na pesada dá pra passar isso aqui Oh meu Deus Ah, quando você dá um headshot no cara ele... Ele explode Aqui tá suave, né? Ai, que ódio, mano Eu esqueci Calma É que a primeira vez que eu passei essa fase eu passei correndo Ótimo Mano, qual que é o sentido de ter um dinossauro treinando? O cara saiu do esgoto e veio pro crime, mano Saiu Saiu das tetas magras do esgoto e veio pras... E veio pras partas tetas do crime organizado Oh tênis Tava Póra Ah, o que? Com medo, hein? Ahn... Cadê? Arma! Arma! Preciso de arma! Álcool & Rugs Acabou perto mesmo É que eu sempre morri, né? Então... Ai que da puta! Nice AI! Vai! Credo! Quanta gente, viado! Eita porra, ta alagando tudo! Eu passei! Só que eu passei e eu demorei no dobro! Quase no dobro, né? Demorei mais que o dobro do que era pra me demorar. Só que não, não tentei fazer esse furor não, porque senão eu ia morrer muito e o vídeo ia ficar muito longo. E eu não gosto de vídeos longos. Subindo, vamos com a fase de 30 segundos. Vamos com a fase calçando detonadores. Eita, esse bagulho de tênis aqui! Não tem nenhum... Ah! Ah! É por isso que... É por isso que isso é uma vez estrelinha. Todos ficam com a cabeça muito grande. Cara, esse tênis é muito lindo. Mas eu vou usar o All Star aqui. Eu acho que, tipo, aquela missão lá que eu prendo em 5 segundos só dava pra mim fazer se eu pegasse um tênis específico, tá ligado? Tipo, imagina que eu peguei todas as 3 estrelas sempre até chegar naquela fase. Aí eu consigo um tênis. Mas eu não sei se é isso também, né? Pode ser menos estrelas. Mas eu acho que tem a ver com um tênis, entendeu? Bebe muita Brew Force. Tô aqui há duas horas. Será que devo te preocupar? Deve. Porque você morreu. Pela... Pela... Na última vez que eu subi essas escadas foi assaltada. Na última vez que eu subi essas escadas eu assaltei alguém. É, né? Todo dia sai de casa um esperto e um otário. Aí eles fazem um negócio. Bem-vindo à escadaria. Somos assaltantes locais. Oferecemos um excelente serviço e presos acessíveis. Assaltantes locais é foda. Desfoda. Faz o aero, né? Faz o aero, né? Às vezes penso em pular. Mas aí eu lembro que não sei nadar. Ah, pulei! Parece que eu caio nesse monte de bosta também Vamos pra fase logo Eu tô me distraindo aqui com os bonecos Pô, esse lobbyzinho Antes de entrar na fase é muito legal Subindo Vocês entenderam Saqueadores Homem-Ox Tênis Humm Ah, ah Nossa É, parece que esse tênis não é tão roubado assim, então... Não me entendam mal, esse tênis é muito... Um monte de bota! Já é a luz que te matou! Bata tudo e todo! Ai que ódio mano que esse jogo me dá! Olha isso cara, ele bateu no meu pé nem foi na minha cabeça! Nice! Mano, o pior! Descobri o que tava me matando, tinha um cara que quando eu chutava ele explodia, tá muito alto esse jogo! Não está dando a pressão! Não está dando a pressão! Ah mano, que ódio pra porra! Nossa velho! Não tenho... Habilidade emocional pra ele dar pra esse jogo! Vai! 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 Se joga aqui ele é facilmente burlável, né, mano? Isso que é triste, tá ligado? Tipo, não é triste porque ele tá me salvando Mas... É, né, tipo, quem quer jogar casualmente esse jogo aqui faz sentido, né? Nossa, que merda Quem quer jogar casualmente esse jogo aqui faz sentido, mas... Não sei, não me parece de bom tom ficar esperando os caras virem Mesmo que eu esteja fazendo Música Música Pronto Passei a fase meio na pilantragem, passei, mas tudo certo Demorei um minuto Vamos ver, vamos ver, vamos ver quantas faltam Não dá pra saber quantas faltam, né, mas dá pra saber meio que a média sim Porque eu acho que vai ter 15 fases, tá ligado? Só fazer 15 vezes 3, né, pra saber E é isso mesmo, é 15 fases, então só falta essa Mais duas Eu demorei o que? Ixi, tem uma hora de vídeo já Eu demorei mais ou menos 2 minutos pra passar cada fase? Não, demorei 4 pra passar cada fase É? Não sei Gucco Nossa Bona TDA Eita porra, rapazio saiu por dentro de algum lugar É, voltei Eita porra, rapazio saiu por dentro de algum lugar Nossa, tava empolgado, mano. Eu caí. Ué. Nossa, aí apareceu eu jogado no chão. Que parha. Ah, essa parte aqui dentro é meio fácil. Mano, roubaram o meu tênis. Não tô me sentindo bem. É tomar no cu, porra. Toma, morreu. Toma, morreu. Toma, 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 toma. Cacetada do pedinho. Ah, peco do pedinho. Ah, peco do pedinho. Me matei todos. Nossa. Eita, porra. Ah, não. Mano, calma aí. Configurações. Resolução. Como que eu deixo tudo no baixo? Automaticamente. Eita. Meu jogo cravo. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Meu Deus, meu jogo cravo. Tô. Toma aí, rapazada. Acontecendo erros técnicos. Voltamos dos nossos problemas técnicos. Vamos lá. Vamos lá. O bom é que se não funcionar esse nível, eu posso deixar seis níveis para um vídeo, seis níveis para o outro e eu nunca mais abri esse jogo. Nossa, mas aí eu diminui os gráficos e não mudou nada. Sim, não, mudou. Já parece que tá mais escuro. Ah, que tá lá dando bem menos. Vamos lá. Ah, merda. Ih, é ali mesmo. Nossa. Calma, deixa eu recuperar a vida que eu não quero morrer não. Eu quero terminar esse jogo rápido. Tô cansando de jogar ele já. Eita. Perdiu a melhor chance de me matar o otário. Eu salvei o cara ainda. É ali mesmo. Ah, po! Ele tava escondidinho aqui. Caso acontecesse alguma safadeza. O que o o o? Mano, com o Kula face sem pular, caralho, cara, tem uns bagulho que pra mim é nada a ver aqui, mas deve ter uns tênis foda pra fazer esses níveis, ou não, né? Pura no telhado, conclui a fase em 50 segundos, conclui a fase em 35 segundos, oxi, tá bom, vamos concluir a fase em 35 segundos, galerinha. Temos que correr a fase em 35 segundos. Temos que correr a fase em 35 segundos. Voltei com medo do bagulho cair de novo. Achou, cara. Voltei com medo do bagulho cair de novo. Ah, nossa, um ficou vivo, caralho, mas eu tava da hora ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso, me perdi, não vai dar pra fazer essa fase. Ah, porra, eu queria ter os lâminos do caos Sai, filho da puta, nossa, eu dei morrer pra contar É quem gosta de mim Minimo erro que cê comete, cê morre Minha vida real, peixão, coelho Minha vida real, peixão, coelho Não tinha nada em mim, ninguém aqui Cês diram que eu joguei arma puramente por estilo, né? Ah, mano, porra Calma, calma Ai, ai, porra Caralho Caralho, quando eu começo a articular, mano Não Toma, toma 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 Mano, pra onde que eu vou depois que eu chego lá, velho? Por que tipo assim, cara? Nada com nada. Nossa, que jogo legal. Putz, vim sem arma. Não tem problema. Não tem problema. Amor! Hum... Caraca! Caraca! Acho que eu tenho que pular pra lá, ó. Caraca! 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 Ai eu to ficando louco ai ai entendi Isso aqui quebra quando eu chuto O que é isso, mano? Nossa, era melhor ele ter matado por lá no fundinho, mano. Toma. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh meu Deus, esse aqui também não morreu. Ah velho, aqueles filhos da puta da bombinha só vai aparecer depois. Certa porra. Ele nem é um problema, o problema é esse cara aqui. Tchau, muita movimentação. Ok. Meu Deus, não tem uma arma aqui. Ih, fiz o baile. Ah não. Ah, passei. Nossa, graças a Deus. Caralho, essa fase me deixou... Pistola. Última fase, hein? Da primeira parte do jogo, pelo menos. Ah, tem 16. Ah. Ah. Oh, Deus. Pelo menos. Pelo menos é número par, né? 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 Aqui... Ah. Uai. O que eu faço? O que é isso? Deus, menino! Tá, 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 tô entendendo como que você tá ligado pra se questionar Que raiva, esse boneco é muito estranho de mexer, mano, ele vai muito pro lado E aí O que é isso? Ok Safadeza Ok, ok, ok Ok Oxi Vamos lá Seguiu Nome Isso acertada do faustão nossa tá agora é a real última fase achei a achei a achei a última mais difícil mano roubaram meu tênis será que eu tenho algum tênis legal agora para usar e eu tenho um crocs não sai de uma segunda chance na vida ou louco eu quero uma segunda chance na vida e eu perdi uma mala Cansei de você, Intervolt. A gang violenta fará de melhor violência. O que eu faço? Ah, caralho, caralho, eu tenho uma segunda chance na vida, o novo tênis mais roubado do jogo, porque o tênis mais roubado é os que estão em meus pés, o que é, eu tenho que chutar eles? Pô gato, os caras que vieram roubar meus sneakers, tá ligado? Vocês vieram roubar meu tênis, e eu não me senti muito bem, agora eu vou roubar de bala! Gente, eu ainda não entendi como que eu vou dar dano neles, ah tá, eu entendi como que eu vou dar dano neles, E aí O que é isso? Nossa, foi fácil, hein? Ixi, a cara caiu. Gosma Bombardeiro. Vocês estão jogando pessoas. Que maneiro. Caralho, tem como eu dar uma voadora e minha voadora vai muito longe. Ah, e agora? O que vocês têm? Ah, mano, eles têm um carro. Ui! O que? Ixi. Isso não é fora, tio? Caralho, que faz da hora, mano. E aí, o que vocês têm agora? Vou bater em vocês? Eita, porra! Eu não sabia que era isso mesmo. E eu venci. Líder da gangue derrota. Tecs. Tênis recuperados. Oh, yeah. O que acontece agora? Não, não me deixe, policial do saco. Ainda temos a vida inteira pela frente. Eu matei. Ixi. Creda, é um pinto, viado. Ixi, matou o pinto. É um naruto. A gangue poluidora não será derrotada tão facilmente. Os personagens tênis vão se apagar na gosga. Eu não. Tem mais história. Que nojo. O que era aquilo? Cadê os outros pisantes primos? Isso tem o fedor da gangue poluidora. Estou começando a ficar irritada. Era para ser uma noite de cinema. Vamos pegar os de volta rápido. Oh, meu Deus. Bom, mas é isso, né? Acabamos a primeira parte do jogo. E para ser franco, eu não sei se eu vou continuar. Não, nesse vídeo eu não vou, né? Mas não sei se eu vou continuar jogando isso aqui, não. Mas talvez não jogue essa B. Então, falou.